O que é a fé? A fé é o fundamento daquilo que ainda se espera e prova de realidade que não se vê. A fé é o fundamento daquilo que ainda se espera. Bom, nesta segunda-feira, abraça a sua fé, retome a sua fé, que ela possa, neste dia de hoje, te conduzir na esperança que você tem no teu coração. Eu não sei qual é a esperança que você tem no teu coração, ou a espera que você tem, qual é o pedido que você tem no teu coração, mas no dia de hoje, retome a sua fé, abrace a sua fé. E olha que bonito, ora, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. A fé, que é a esperança, que é essa espera naquilo que ainda não se vê, em Jesus Cristo, ela não decepciona. Guarde isso no teu coração, tenha fé, ela não te decepciona.